O clima do Oriente Médio, da primavera árabe ao tsunami de setembro. Este foi o tema da palestra com o diretor institucional da FISESP, Alberto Milkevitz, na sede da Anamato Pioneiras São Paulo. Confira! A Anamato Pioneiras de São Paulo promoveu uma palestra com o diretor institucional da FISESP, Alberto Milkevitz, que trouxe o tema, o clima do Oriente Médio, a primavera árabe ao tsunami de setembro. Nesta conversa, Alberto afirmou que deve-se ter uma visão macro da situação e também comentou a importância das redes sociais. A internet transformou em protagonistas pessoas que estavam totalmente fora da possibilidade de atuar. Esses aparelhinhos, além dos aviões, mas esses aparelhinhos acabam com as fronteiras. As redes sociais são um instrumento de comunicação, são um instrumento de empowerment, de empoderamento, porque nós sozinhos não somos nada, mas nos juntamos e passamos a ser uma força muito importante. A primavera árabe evidencia isso. E o meu chamado é também para olhar, não apenas para eles, sino para olhar para nós, que é o que está acontecendo em nossas realidades, para não ser tomados repentinamente, abruptamente, por desafios para os quais não estamos preparados. A ANAMAT é uma instituição sionista, então nada mais justo e mais sério do que perto do mês de setembro agora, onde tudo talvez possa mudar, a gente tem a oportunidade de estar ouvindo alguém que conhece bem o assunto, que pode explicar de uma maneira didática e nos preparar para poder darmos as respostas, as perguntas que nos forem feitas. Esta palestra foi esclarecedora e proporcionou um momento de reflexão para todos, além de ser um alerta para as mudanças que ocorrem no Oriente Médio e em todo o mundo. A explicação dele foi muito boa e eu acho que muita gente pensava diferente, mas com a explanação dele as coisas mudaram muito. A palestra dele foi agradável, não foi cansativa, sabe? Tomou muito a atenção de todas, só temos a agradecer. Obrigada.